BBB 23, Cícero Alfineta 7 Brothers Alvo e Mala no Quiridômetro. Os adversários de Larissa no BBB 23, Globo, receberam presentes desagradáveis da Cícero. Hoje, no Quiridômetro, todos os brothers do quarto rival levaram emojis negativos. Após evitar o paredão em sua primeira semana pós-repescagem, Lari distribuiu seis emojis de Alvo e um de Mala. Um dos alvos foi Fred Nicasio, que, por sua vez, enviou um coração para a colega de quem se aproximou na casa do reencontro. Os outros foram Cesar, Domitila, Marvila, Seraline e o emparedado Gabriel Santana. Já Ricardo ganhou uma alfinetada especial, levando um símbolo de Mala da Personal Trainer.